Bem, terminou o Clássico Rê, né, com a vitória do Ceará sobre Fortaleza, né, o Ceará consegue dessa maneira se aliviar um pouquinho aí na tabela do Campeonato Brasileiro, né, foi um resultado justo, né, o Ceará jogou mais, teve mais iniciativa, sobretudo quando perdeu o Fortaleza um homem, né, o equipe do Ceará conseguiu ter o domínio completo da partida com o seu adversário recuando, tentando ali compactar suas linhas no campo de defesa para tentar se defender, mas a pressão foi muito forte do Ceará até fazer o seu gol no primeiro tempo e conseguiu, conseguiu ir para o intervalo com essa vitória e de certa forma mereceu essa vitória no primeiro tempo, né, no segundo tempo a equipe do Ceará estranhamente recua muito, na minha opinião, e poderia perfeitamente ter levado o empate do Fortaleza, né, uma, uma, se tivesse levado o empate, muitos torcedores do Ceará estariam reclamando da sua equipe agora, né, então é muito interessante pensarmos que se, independente desse empate ter acontecido, é, tem questões aí para se observar, uma equipe que tem um domínio desse sobre o adversário não pode, por exemplo, ter esse recuo, isso é uma situação bem complicada, né, de certa forma, muitos estarem falando que o comportamento da equipe no segundo tempo, né, naquele recuo, teria sido covarde e não estaria errado, evidentemente, né, agora, de qualquer maneira, precisamos considerar que a vitória foi muito fruto do que a equipe fez no primeiro tempo, vamos combinar, depois, evidentemente, da expulsão do jogador do Fortaleza, e aí sim, a partir da expulsão do jogador do Fortaleza, no primeiro tempo, do Felipe, o Ceará realmente mandou na partida e mereceu ali construir o seu, o seu placar, é, parcial ali, né, então, é, no geral, para mim, foi justo o placar, né, o Ceará mereceu a vitória, é, jogou melhor, entendeu melhor, apesar de no final da partida ter se complicado muito, no segundo tempo, sobretudo no final, nos 15, 20 minutos finais, ele se complicou muito, o Fortaleza completamente perdido, inclusive, taticamente, o Fortaleza foi, foi fazendo alterações, né, que complicaram muito mais dentro do seu modelo tático, né, e muito do crescimento do Fortaleza veio também, na maneira como o equipe do Ceará deu campo para o Fortaleza jogar, né, quanto ao Fortaleza, eu acho que essa, é, tem muita coisa para ser dito sobre o Fortaleza nessa partida, o primeiro, é, teve a festa das torcidas ali, com aquela questão ali de, é, enfim, teve paralisação da partida e tal, é, com muita fumaça e tal, e na fumaça teve aquele evento ali do Felipe, né, sempre o Felipe, né, o Felipe, né, o Felipe, que tinha parado com essas palhaçadas, né, voltou ali, novamente, a esse galinho de briga, um jogador completamente responsável, que tem que ser punido pela direção do clube, esse tipo de coisa não pode ficar impune, não pode passar, batido esse tipo de atitude do jogador, porque o momento da equipe não é momento para esse tipo de, de, de palhaçada dentro de campo, né, essa questão de ser galinho de briga, isso é ridículo, isso é amador, isso não combina com o futebol profissional, um jogador que é pago, todo mês, muito bem pago todo mês, não pode ter esse comportamento dentro de campo, né, ele pode achar que é bonitinho isso, mas ele não tá, por exemplo, na rua, ele não tá na várzea, ele tá dentro de campo, no futebol profissional e não tem que se comportar com um varziano, que foi como o seu Felipe se comportou hoje dentro de campo. A partir, por exemplo, da expulsão dele, foi completamente outro jogo, foi outro jogo completamente, na verdade, né, por quê? Porque a equipe do Fortaleza tá jogando contra uma equipe que vinha, inclusive, muito mais descansada, porque, enfim, vinha muito mais descansada, que tinha poupado jogadores no, no confronto que, que fizeram contra a equipe do São Paulo, né, apenas três jogadores haviam jogado lá na Argentina, e aí o, enfim, teria mesmo muitas possibilidades de ficar melhor na parada. O jogo, contudo, que era um jogo sem graça, um jogo realmente sem sangue, um jogo que ninguém queria, aparentemente, nada, todo mundo com muito mais medo naquele momento ali de ganhar, de construir alguma coisa do que, evidentemente, levar gols, né, uma partida estranha, né, um clássico morno, né, muito distante do que todo mundo imaginava, né, a única coisa que animava ali eram as torcidas, né, que estavam fazendo ali as suas festas, né, mas dentro de campo o jogo estava muito morno, teve aquela confusão ali, e aí o galinho de briga do Fortaleza, né, que tinha se acalmado um pouquinho, o galinho de briga botou a cena pra estragar tudo, né, pra realmente fazer com que tudo voltasse, na verdade, a se complicar pra equipe. Era um jogo, claramente, que o Fortaleza parecia ter ali dificuldades pra entender o que estava acontecendo, mas pouco a pouco poderia, por exemplo, domar as ações, né, havia sinais de que o Fortaleza poderia domar as ações da partida, mas aí tudo isso foi por alto abaixo com a expulsão do irresponsável Felipe, né, que precisa ser punido pela direção do Fortaleza pelo que fez. Tem de ter punição porque, a partir desse momento, não dá mais, por exemplo, pra jogadores terem esse comportamento e a coisa ficar por isso mesmo, né, então ele praticamente estragou tudo, tudo hoje pra equipe. Ele foi um dos que estragaram, um dos que estragou tudo pra equipe, porque também há outros aí, né, no caso, né. O outro que estragou tudo aí foi o seu Voivoda, que quando a equipe tá jogando melhor do que o Ceará, ele me retira o Lucas Ninha, que era um jogador que fizeram ali uma grande jogada, um pouco antes de sair, né, fez uma grande jogada, passou a bola pro Silvio Romero, que estranhamente não guardou. Teve falha, também tem que ser cobrado por essas finalizações, mas o Silvio Romero é um cara que tem lucro, porque ele recebe muito poucas bolas no jogo, muito poucas bolas, em geral ele guarda a maioria delas, né. Então, quando ele falha assim, de vez em quando, dá até pra entender. Claro que nesse momento é um tanto quanto complicado pro torcedor perdoar, entender, mas se a gente olhar de forma objetiva, o jogo é muito mais guarda essas bolas do que perde, né. Então, é muito raro ele perder. Então, eu sei que há uma agência pela vitória, então fica quase que imperdoável esse tipo de situação, mas o Silvio Romero não pode ser sacrificado por ter perdido esse gol, né. O seu Robson, depois disso, teve também uma finalização muito parecida, uma situação muito parecida, e jogou a bola pra fora, porque o Robson é o Robson, né. Então, o seu Voivra foi, de novo, um dos responsáveis. Um dos responsáveis pela derrota do Fortaleza, né. Vamos combinar. O Ceará, na verdade, tem todos os melhores pela vitória, mas, olhando do ponto de vista do Fortaleza, um dos responsáveis pela derrota, né, foi o seu Felipe. O seu Felipe foi um dos responsáveis. O outro foi o Voivra. Porque quando a equipe tá jogando melhor, ele, de novo, começa a fazer suas alterações pra tornar a equipe um Fortaleza Frankenstein, né. Então, ele me tirou o Lucas Lima, me coloca o Zé Wélisson, acho até que o Zé Wélisson não entrou mal, né. O Zé Wélisson não entrou mal na partida, mas a questão de tirar o jogador que tava rendendo, né, foi inexplicável. Acontece que a equipe continua, na verdade, lá na frente, jogando no ataque. Por quê? Por causa da questão circunstancial. O Ceará optou, naquele momento, por jogar na defesa. E deu muito campo para a equipe do Fortaleza, né. Só que, à medida que o jogo foi passando, o Ceará foi recuando ainda mais, se dando muito mais campo ainda, facilitando muito as coisas para a equipe do Fortaleza. O seu Robson perdeu o gol, o seu Robson perdeu vários jogados, errou muitos passos também, né. Foi, como sempre, um jogador ridículo, que ele é, porque é isso que ele é. Lamento falar, é isso que ele é, né. E, na verdade, assim. Só que ele é menos culpado disso que o técnico, né. O que acontece? Ele perde ali alguns passos, ele tem uma situação que ele tenta fazer, que me irritou muito. Tô muito irritado com o Robson hoje, por causa de, sobretudo, de um lance que ele teve, que ele tenta dar um passe ridículo ali para o Zé Wélisson, um passe que não tinha nada a ver. Não dava para o jogador chegar na bola, o jogador tava longe, dá um passe muito ruim, que não tinha nenhuma condição para o jogador pegar, e ele fica jogando para a torcida. A bola não chega ao Zé Wélisson, ele fica jogando para a torcida culpando o Zé Wélisson. Então, esse tipo de coisa, dá para a gente ver nesses detalhes o que é o caráter do jogador, ou o que pode ser o caráter do jogador. Então, esse lance foi realmente a gota d'água para... Ele tentou jogar para a torcida, e, na verdade, a torcida não comprou. A torcida ficou vaiando ele, o Robson. E aí o Robson foi tentar pedir para a torcida ter paciência. Paciência é uma obra, Robson. Porque, realmente, você mesmo, na verdade, está gerando essa impaciência toda da torcida. Você olha para o banco, você olha para o Romarinho, e olha também para o Robson, e acha que esses caras são mais jogadores, por exemplo, que o De Pietre, que entra sempre na roubada. Hoje entrou aos 33, mas entrou na roubada também. Porque, é claro, mesmo o jogador entrando aos 33, ele sabe que ele é preterido para esses dois jogadores aí, que realmente não entregam absolutamente nada. Então, ele olha para a solução, para as soluções do banco, ele olha e ele acha que o Robson e o Marinho são essas soluções. Além do mais, ele tem feito algumas substituições, como, por exemplo, tirar o Sebaixos, que não estava necessariamente mal, ou quer colocar ali, por exemplo, o jogador ali para atacar, mas essa substituição tinha que ser feita antes. A entrada do De Pietre tinha que acontecer, por exemplo, muito antes, e no lugar de outro jogador, não tinha nenhum problema de tirar o Sebaixos. Tudo bem, a única questão aí que a gente pode falar, que está tudo ok, é o fato de que era um zagueiro, e aí poder ser um atacante ali. Ok, mas que atacante? Enfim, essa é a questão, porque, na verdade, o De Pietre deveria ter entrado antes, e os dois atacantes que ele tinha colocado anteriormente, o Marinho e o Robson, um deles não deveria ter entrado. O De Pietre deveria ter entrado no lugar de um desses jogadores. O Fortaleza, na verdade, teve aí outro vilão, outro responsável pela derrota no Fortaleza, que foi o Ábito, e hoje foi canalha, hoje o Ábito, na verdade, foi canalha, no jogo foi um ladrão, roubou o Fortaleza hoje. Não que ele roubou o Fortaleza, gente, porque ele rouba e ele entrega para alguém, na verdade, né? Não foi isso. Ele foi incompetente. E o seu VAR? Agora, o VAR é uma coisa canalha. Por quê? Porque o VAR deveria ter chamado o Ábito naquele lance. Porque foi um lance, claramente, de pênalti, né? E o VAR não chamou. Se o Ábito é incompetente, e é incompetente, ele é visivelmente incompetente, comprovadamente incompetente, há muito tempo era incompetente, né? O VAR, pelo menos, tem obrigação, no caso, no lance daquele, de chamar o Ábito à sua responsabilidade. E o VAR não o fez, né? Então, o que está acontecendo aí? Enquanto o presidente está viajando com a seleção brasileira, né? O Fortaleza está com esse prestígio todo na CBF, a ponto de que o VAR, numa situação dessa, deixa passar batido. Entende? O VAR também foi hoje, né? Um dos... A comissão de arbitragem, incluindo o VAR, foi também hoje um dos responsáveis por essa derrota do Fortaleza. Então, tem três vilões aí. E podemos colocar, sim. Primeiro é o seu Felipe, talvez o pior de todos, né? O Voivda, perdidinho, como sempre, né? E o seu árbitro da partida, contando aí também como o VAR, como um terceiro aí, elemento vilão da vilania hoje, que aí precisou da vilania hoje, também da derrota do Fortaleza. Claro, aí os jogadores tentaram alguma coisa dentro de campo, não conseguiram o jogo. Passou a falsidade de estar controlando o jogo no segundo tempo, indo para cima do adversário. O adversário que, de certa forma, também se acolvador ali, dando muito campo para um time que realmente não tem nenhuma proposta de jogo clara quando joga no ataque, né? Então, o Ceará correu riscos desnecessários, mas mereceu. Ficou com a vitória e mereceu a vitória. Contra o Fortaleza, mereceu a derrota. Essa é a verdade. Apesar de que essa derrota também teve um vilão que não está dentro do Fortaleza, que é a arbitragem. A arbitragem precisa também ser cobrada por esse erro ridículo que cometeu hoje e prejudicou uma das equipes de Fortaleza, no caso, o Leão do Piscinho. É isso? É isso, meus amigos. Obrigado pela gentileza, escola comigo neste vídeo e até o final, meus amigos. Obrigado. Obrigado.